Oi gente, tudo bem? Comigo vocês estão vendo que não tá muito, né? Não apanhei, tá? Foi uma alergia que eu peguei aqui no olho e tá machucado. É, quem me segue lá no Instagram já sabe o que que aconteceu, se você ainda não me segue, é a Isa Mantini. O vídeo de hoje vai ser o Se Arrume Comigo do dia que eu fui pro Rock in Rio. Porém, antes eu tô aqui pra dar uma dica pra você que quer arrumar um crush lá no festival. Aliás, não só no festival, a qualquer lugar. A gente arruma crush até no ônibus. Baixa o Badu agora mesmo e aproveita que eles têm uma opção que se chama Pessoas Perto pra poder trocar uma ideia com aquelas pessoas que estão perto de você. Olha aqui, gente, eu vou mostrar no meu celular onde é que é essa opção. É aqui, ó, no mundinho, e aí aparecem as pessoas que estão perto de você. E o mais legal é que se a pessoa tiver cruzada com você, vai sinalizar aqui em roxo. Então você pode ver já as pessoas que passaram por você. E o mais importante, o Badu preza pela sinceridade. Então, você coloca as suas informações, sendo super sincero, vou mostrar o meu perfil pra vocês. Esse daqui é o meu perfil, Isabelle, coloquei meu signo, que eu sou carioca. Inclusive eu coloquei que eu sou sincerona, que eu sou, né, vocês sabem, até demais. Botei que eu adoro comer, pra pessoa já saber que ela vai levar um prejuízo se estiver comigo. Fumo não, não bebo, tem minhas fotos, tá conectado no meu Instagram, inclusive. E aí, vocês já conheciam o Badu, gostaram da dica? Inclusive o Badu existe, ó, há muito tempo. Eu vou deixar o link aqui, ó, na descrição, caso vocês queiram baixar. E agora vamos lá pro meu, se arrume comigo pro Rock in Rio e sair dessa careta feia que eu tô. Beijo! Sabe a base que eu vou passar? Davon, a mate real. Eu vou botar uns pinguinhos de outra, só pra ela não ficar muito clara. Meu olho tá até inchado, gente. Desinchou um pouco, mas ainda tá. Porque ele não aguenta muita maquiagem. Eu acho que eu não nasci pra ser blogueira, não. Vou botar uns pinguinhos dessa daqui, da Zanf. Uns pinguinhos mesmo, só. Só miserinha. O corretivo eu vou usar esse daqui, ó, da Mia Make, de alta cobertura. Mas ele tá até querendo lacrimejar. Meu Deus, tá... Tá uma bola no olho aqui. Jesus! Uma bolota. Agora eu vou usar essa palheta aqui, ó, de contorno, da Mia Make. Tem vídeo testando esses produtos, tá, gente? Eu vou usar as cores claras e as cores escuras também. Aí eu tô com fome. Vou colocar um pouquinho a mais, mesmo sendo pó prensado. Porque eu vou fazer olhos e pules. Nesses olhos eu tô sentindo uns 300. Pelos do Alfredo aqui dentro. Meu Deus. Não posso me distrair, não. Porque eu não tô com tempo pra fazer gracinhas. Detalhe que eu comprei uma roupa pra ir. E o tempo mudou. Na semana que eu comprei, já vai calor, agora já tá frio. Ou seja, mais uma vez eu vou ter que escolher uma roupa em cima da hora. Blush eu também vou usar dessa palheta, ó. Vou misturar esses dois aqui. Eu tô ouvindo barulho, Alfredo. É pressão minha ou você tá com o meu chinelo na boca, embaixo da cama? Ficou um pouco exagerado, eu achei. Parece que eu fiquei tomando só, acho que esses passam produtos do celular. Eu vou usar mais uma vez essa palheta da Goss. Porque eu gostei muito dela. Eu gostei muito dela, ainda não usei todas as sombras dela. Vou começar pegando essa daqui. Olha a tatuagem que botaram em mim ontem. Acho que eu nem vou tirar, porque é um inferno pra tirar essas tatuagens. Quando bota assim, recente. Agora eu vou pegar essa sombra aqui do meio. E aí eu volto com aquele pincel primeiro, pra esfumar aqui. Eu tô um pouco preocupada, porque agora que eu me liguei, que hoje é sexta-feira, já fica trânsito. Imagina, misericórdia. E eu não tô com graça na minha mão. Agora eu vou vir com essa sombra. Agora minha ficha tá caindo. Meu Deus, tá me ligando. Eu não vou poder parar pra atender. Sem condições. Miga, se você assistiu esse vídeo, saiba que eu não atendi de propósito. Agora eu vou vir com essa sombra aqui. Cadê? Eu vou vir com essa sombra aqui, ó. Que ela é um dourado. E agora eu vou vir com essa sombra em mousse, da Mia Make, que é a cor light gold. Sorry, sorry. É light gold e outra aqui, cor gold. Não, vou vir com a gold. A light gold é muito clara. Vou vir com essa daqui, ó. Que é a cor gold. Agora, por último, eu vou vir com essa sombra mais escura aqui. Vou passar aqui no cantinho externo. Eu ia fazer delineado, mas eu não vou. Porque meu olho tá inchado. Vai ficar mó calombão. Onde eu fiz o delineado. Então, melhor não. Agora eu vou colar os cílios. Como eu falei pra vocês, não vai ter delineado. E vou usar essa máscara aqui da Mia Make, que inclusive é muito boa, que se chama Máscara Milagrosa. Só pra... Espero que o meu olho, depois que eu colar os cílios, não fique irritado, cara. Toda vez que eu tô gravando, passa a porcaria desse carro. Que raiva. Os cílios que eu vou usar são dessa marca aqui, ó. Hello Mini, número 023. Gente, o troço tá duro. Os pontos que eu já usei. Que eu sou. Enquanto a lita secando, vou vir com a palheta de iluminador da Mia Make. Eu vou usar esses dois aqui, ó. Que é um rosinha e um amareladinho. Alfredo! Eu tô ouvindo você comendo meu sapato. Gente, a maridinha não chegou. Ela falou pra eu esperar. Ela não vai dar. Não vai dar. Olha, esses cílios são muito bonitos. Só que o meu já tá capenga. Será que vai cair no meio do festival? Será que vai desmontar? Espero que não. Eu não vou nem ficar falando que é pra não atrair. Eu acho que o meu olho tá assim, né? De colar cílios fuchis. Porque eu tô tendo uns três dias fazendo duas maquiagens por dia. Cílios colados vão pra parte de baixo dos olhos. Toda hora eu pego a palheta e ela tá no meu colo. Vou fazer aquela mesma coisa. Pegar as sombras que eu usei. E aí? Gente, eu gostei muito dessa máscara. Agora pra dar aquele toque final, vou pegar esse quarteto aqui ó, de glitter também da Mia Make. Esse é o 03. Vou vim com esse glitter aqui ó. Vem, 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 vem. Tô achando meio carnaval essa maquiagem. Vou usar o lip tint da Mia Make, a cor 01. Meu cabelo tá molhado de verdade. Não tá nem úmido. O atraso tá molhadão. Agora eu vou usar o gloss da Mia Make, a cor a lenda. Esse aqui ficou tão bonitinho. Eu gosto com o lip tint. Olha. Já não esqueci de tirar o pó aqui embaixo do olho que eu passei. Fiquei meiga. Bom, vou trocar minha roupa. Aliás, trocar não. Vou decidir qual roupa que eu vou botar e já volto. Estou pronta, gente. Com o look totalmente improvisado. Meu Deus. A blusa é a única coisa que eu ia mesmo. Mas agora calça, casaco, nada disso ia botar. Coloquei uns acessórios aqui. Quando eu estiver indo, vou arrumar melhor. Porque eu tô super atrasada. Ai, meu Deus. Meu cordão de estrela de lua, essa choker. E eu tô com esse casaco de pelinho. Que com certeza vai fazer mó frio lá. E essa legging, que ela... Ela tem um tecido diferente. Ela é... É bem grossinha. E eu tô com essa bota aqui, ó. Daqueles calçados. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito. Não vai dar pra ver direito não, minha roupa. Cadê? De novo. De novo. Vocês vão ver lá no meu Instagram a foto. Bom, gente. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. E se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Vou ter que sair de cabelo molhado e tudo. Vou ter que sair de cabelo. Vou ter que sair de cabelo.